A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde. Olá. Sara, por aqui? Eu ia ajudar a minha irmã, coitada. E a mim, que eu vi o bem recentemente. E tu? Já casaste-se? Não. Acho que vou morrer solteiro. A tua irmã sabes dela? Saíram todos. Mas senta daqui, vamos conversar. E sabes por acaso onde é que eles foram? Foram para o hospital. Queres um copo? Posso servir? Tu por acaso não viste nenhuma conversa entre Raquel e um tal de Augusto? Não. Não o vi. Mas estou mortinha por conhecê-lo. De onde é que o farão-me descobrir que eu nunca tinha ouvido falar sobre ele? Pergunta à tua irmã. Ela responde-te. Responde-me tu. Adoro quando me contas histórias. Eu desconfio sempre quem eu punha a fé. Vou cair como sempre. Tchau.